Bora menino, hoje é dia de rodar a tropa! Tchuuu! Para cavalo! Eita! Se não é um cavalo, você é uma máquina! Bora! É isso aí, vamos embora! Tchuuu! 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 Vamos lá. Então pessoal, o nome dessa égua é Especial Linda. Ela aqui é filha do Especial Silva. E o potro aqui, a gente está falando do Granito Apolo. Ele que é neto do Apolo VM. É. Aras RM de parabéns aí. E é show papai, vamos embora. Agora, chega aí, Aras RM e Dondon Hildes. Chega aí também. Assis. Alô, minha raqueirama, vamos embora. Vamos embora trabalhar esse animal, menino. Grande abraço aí para toda a raqueirama do meu Brasil. Show. Aí você diz mais ou menos assim, ó. Ô mulher, você é linda. É a linda da mais linda. Igual a você não há. É a flor desse buzeiro. Rainha desse raqueiro. Galera, quero mandar um abraço especial para toda a raqueirama do meu Brasil. Tamo junto aí. Quero mandar também um abraço especial para meu amigo Lito e a sua esposa Mary. Ele que vem representando aí a cidade de Maracaípe. Alô, minha Maracaípe. Tamo junto. Bora simbora, meu povo. Bora simbora. Vamos trabalhar aqui esse animal aqui, que o negócio aqui é diferente. Tamo pro cá, viu? Aí vem a verdade, a verdade vem a realidade. Quem ama tem saudade, quem ama a saudade tem. Quem não gostar de cavalo não gosta mais de ninguém. Olha, fica falo, olha. Vai, segura, abertalhado. Olha. Vai comer o meu cabelo também? Vai comer o meu cabelo? Vai comer o meu cabelo? Vai comer o meu cabelo? Cabra safado. Cabra safado. Vai me... Vai beijar, hein? Vai beijar. Vai beijar. Vai. Você vai... Vai, você vai beijar. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mais um dia aí de trabalho, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por este dia lindo que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. E estou aqui agradecendo por mais um dia. E a Jennifer, que está aqui, olha. Ô, Jennifer. Jennifer. Ela fica agada que eu reclamo com ela aqui, que ela quer pegar. Aqui, vem cá. Aqui, vem. Jennifer, vem. Jennifer, aqui. Vem. Sobe. 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 Eu reclamo com ela, pessoal, que ela quer pegar num... Um calcanhar do cavalo. Aí, já levou um cusco aqui, na cara. Vem cá. Vem cá. Você levou um cusco e vem cá. Olha, levou um cusco junto do olho. O olho está dodói aqui, olha. Né, Jennifer? O olho está dodói. Aí, olha. Está botando remédio, tomando remédio. É isso aí. Como eu falei, sou muito grato ao nosso Papai do Céu. Mais um dia perfeito. E aí, olha.